falando de saúde com a doutora Natália Rezende. Hoje é quinta feira e aí a gente fica contente porque é dia de falar de saúde e também porque falta só um dia pra chegar na sexta feira, né? Doutora Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Quinta-feira é sempre um dia duplamente legal, né Natália? Tá bom, agora você tá falando certo, né Elói? Primeiro é porque tem falando de saúde, depois vai chegar o fim de semana, entendeu? Exatamente, é isso aí, nesta sequência, doutora Natália Rezende, nossa otorrino preferida e hoje você não veio sozinha, né Natália? Opa, hoje a Natália trouxe convidada pra participar com a gente aqui, que legal. Por favor, apresenta a nossa convidada de hoje, Natália. Bom dia a todos, hoje então estamos com a nossa querida doutora Daniele Ruivo, a Dani é fisioterapeuta, eu vou deixar ela se apresentar, porque a gente vai conversar de um tema super especial, que é a osteopatia, né Dani? Que é a especialidade dela, ela que vai explicar, porque eu só tô aqui de espectadora hoje também, bom dia Dani. Bom dia, obrigada pelo convite, prazer tá aqui. Prazer é nosso. Obrigado, Dani. Quinta é quase sexta, então a gente já começa animada, né? Isso aí. Ô Dani, deixa eu já tipo assim, primeira dúvida do dia, o que que é osteopatia? Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não tem nem ideia do que se trata. Acho que a gente pode começar por aí, né Natália? Com certeza. Acho que essa é a dúvida campeã, é a primeira que chega, né? Primeira, né? Antes da pessoa até, ela não experimenta, porque ela não sabe do que se trata. As pessoas ficam assim, tem a ver com o osso? É quando o osso tá quebrado, né? Não, não. Na verdade a osteopatia, ela é uma especialidade dentro da fisioterapia. Ah, perfeito. Então, a gente tem várias linhas, né? Que os fisioterapeutas podem se especializar e aqui no Brasil, ela é uma especialidade do físio. Então a gente faz, a formação ela é longa, ela é extensa, são aí cinco anos em média de formação. Você começa com a formação de fisioterapia e depois faz uma especialização, é isso? Isso. Aqui ela é considerada um curso de longa duração, eu fiz um processo para transformar isso em pós-graduação também. Então ela, ela, a gente precisa se especializar nessa especialidade e aí pensando no que que a osteopatia faz, né? Então na verdade a gente, ela é mais uma visão de avaliação e tratamento diferenciada. Então a gente consegue pensar assim, bom, a pessoa ela chega com um problema, com uma disfunção, por exemplo, uma dor lombar, né? A gente não vai ficar focando somente na lombar, porque a lombar é onde está doendo, é onde está o sintoma. Mas o que veio a gerar essa dor lombar? Pode estar em outro lugar, né? Em outro lugar. E aí dentro da osteopatia a gente estuda bem aprofundada, anatomia, fisiologia, para entender as correlações do sistema e aí tentar encontrar a causa. O que que não está funcionando direito que levou a essa, a esse local sobrecarregar? E a gente vai buscar a origem da dor. Então basicamente, me corrija se eu tiver errado, por favor, fica à vontade. A Natália já sabe que ela chega aqui e a gente conversa mesmo. Isso aí. É. Dani, então basicamente a osteopatia, digamos assim, o foco principal dela é trabalhar as dores que as pessoas têm. Exatamente. Tipo dor na coluna, dor no ombro, pescoço doendo, basicamente, só que não tratar exclusivamente da dor, mas principalmente identificar o que que está provocando aquela dor, que não adianta, como você colocou, né? Tipo, você fica tomando remédio todo dia, passa a dor, mas aí volta de novo. Bacana isso, bom, né, Natália? Porque aí vai na fonte do problema, né? Exatamente, né? Muitas vezes uma dor no ombro não começou no ombro e a gente tem que buscar lá no fundo, né? Para tratar e realmente ter uma perspectiva de cura, muitas vezes, né? De melhora e acho que isso é muito bacana. Inclusive, Eloy, depois a gente fala um pouquinho mais das crianças, mas sabe quem que fez a osteopatia? Quem? A Elo. Sua filhinha já? Sim. Cinco meses você já fez? Você acredita? Que coisa! Perto do nascimento, com colegas também, fisioterapeutas excelentes aqui de São José, colegas também, né, da Dani e foi super legal, nossa, ajudou muito na amamentação e o bebê, ele nasce, né, com algumas, digamos, posturas ali viciados, o útero. Com certeza, né? Nove meses ali embrulhado dentro da barriguinha da mamãe. Sim, e ajudou bastante. Então, para mostrar que... Novidade para mim, viu? Tá vendo que a osteopatia, ela é segura, inclusive, para recém-nascidos, né? Olha só. E é muito legal, mas tem que ser com profissional especializado, porque, como a Dani falou, né, é um conhecimento muito profundo de anatomia, principalmente, de fisiologia, né? Os físios são grandes conhecedores aí da anatomia, não é para fazer de qualquer jeito com qualquer um, porque senão... É como a Dani colocou, né? Quantos anos para chegar realmente nessa formação, né? Exato. E, Dani, o paciente, ele pode buscar direto, olha, eu realmente estou com essa dor, eu queria trabalhar meu corpo de uma forma diferente, ele pode buscar direto o fisioterapeuta, ele tem que passar por uma consulta no médico antes, como que funciona? Então, independente do... Se é osteopatia ou qualquer outra linha da fisioterapia, nós somos profissionais independentes, então a gente não precisa desse encaminhamento médico. Certo. Se o paciente tiver essa necessidade, quiser buscar direto, né, o profissional fisioterapeuta, ele consegue. Tá. A gente não depende desse encaminhamento. É... Assim, pensando, né, a maioria das pessoas acabam tendo dores, elas não sabem como resolver, vão buscar a ajuda dos remédios, né, pra silenciar aquele sintoma. Mas aí uma coisa que eu falo pros pacientes, a dor, na verdade, ela é um sinal de alerta. É o seu corpo mostrando que ele não está bem, que ele não está conseguindo funcionar direito. Sim. Então, um anti-inflamatório, ele vai tratar aquela inflamação. Mas e se a gente não encontrar o que está levando aquele corpo a se sobrecarregar e inflamar? Essa inflamação, ela vai virando crônica, né? E aí o problema não se resolve. Então, esse acho que é um dos grandes objetivos da osteopatia e é o que as pessoas mais procuram. Então, elas começam pelo caminho inverso. Elas começam tratando com os remédios, aí não resolve, aí aquilo fica o crônico, aí vai perguntando pra um, perguntando pra outro e aí hoje está um pouco mais conhecida a osteopatia e aí elas vêm, né? Mas aí quando elas chegam geralmente o negócio já está mais avançado. Você já pega o fim da linha, né? Infelizmente. Mas mesmo assim a gente ainda consegue ajudar bastante. São resultados muito legais, né? Eu fui estudar também sobre isso pra gente conversar e conheço pela Ilô também. São resultados muito legais e de algo que a gente não utiliza medicamentos, né? Que a gente está só beneficiando o nosso corpo. Em geral, é até gostoso, né? A sessão de osteopatia e a Ilô pelo menos parecia que estava no spa, né? Eles adoram. Era a minha próxima pergunta, Natália. Exatamente isso. Como é que funciona, né? Tipo, manipulação? Porque eu, mais uma vez, hein? Você me corrija aí, Dani, se eu tiver errado. Mas eu vejo que as pessoas podem até confundir com massagem ou alguma coisa do tipo, mas é completamente diferente. Embora você basicamente utilize as mãos pra fazer essa manipulação, vamos dizer assim, né? Essa busca da cura. Mas é completamente diferente. São outras técnicas que são utilizadas, né? É. Dentro da osteopatia, a gente trabalha exclusivamente com técnicas manuais. Então, dentro das possibilidades, o que a gente tem? Vai depender do tecido que está precisando ser tratado. Então, por exemplo, se eu tenho uma articulação que está rígida, precisa ganhar movimento, aí a gente tem as mobilizações articulares. Tipo, no pescoço, o cara está com o pescoço duro lá. É por aí que começa. Isso. Só que essas mobilizações, elas têm graus. Tá. Não necessariamente a gente precisa ir lá e ficar estralando a pessoa, né? Entendi. Então, tem as técnicas de manipulação, que é uma velocidade mais rápida, né? É... Isso seria o que a gente chama de trust, que é essa... Esse estalo, né? Tá. É uma... É uma manipulação, então, ou seja, uma mobilização num grau mais alto. Agora, tem gente que tem medo, né? Tem gente que é contraindicado. Então, existem testes que a gente faz... Antes de aplicar. Antes de aplicar. Perfeito. Porque tem contraindicações. Sim, sim. A gente chama de red flags, né? As bandeiras vermelhas. Então, essas pessoas que têm, né? Algumas questões onde a gente pode evitar, aí existem outras técnicas mais funcionais, onde a gente mobiliza em velocidades menores. Entendi. É mais confortável, a gente toma como referência também a dor do paciente. Então, se ele tá com muita dor, eu não vou ficar mobilizando aquele tecido, né? Com certeza. Esse é um dos nossos parâmetros. Agora, tem outras técnicas também. Então, se eu tenho, por exemplo, um encurtamento muscular, uma tensão muscular. Aí, existem técnicas que a gente trabalha a musculatura, que eu consigo melhorar essa tensão, tirar as nozinhas que a gente fala, né? Desatracar os nós ali. Se é na inervação o problema, existem mobilizações neurais. Então, é um conjunto de técnicas manuais, que a gente vai escolhendo determinado, né? Bem, assim, focado no que o paciente tá precisando na hora. É personalizado, né? É personalizado. Não tem uma, um protocolo que você vai seguindo e aí... Ah, você vai começar a A, B, C, D, E. Não. Depende muito de cada caso e de cada paciente. É interessante. Bem, bem, bem colocado esse aspecto, né? Porque, às vezes, as pessoas têm até pessoas que conhecem a técnica e, como a Dani colocou, não, vai ficar estralando minha coluna lá, não quero. Não, mas, de repente, se você não pode ou se você tem alguma dificuldade nesse sentido ou dependendo do tipo de problema que você tiver, não vai ser essa técnica utilizada, né? Depende do seu caso, do diagnóstico que vai ser feito ali pro seu problema, né? Exatamente. Até os bebês, né? Totalmente diferente. Sim, com certeza. Então, no bebê ainda é um pouco além, porque, por exemplo, além desses cinco anos da osteopatia, ainda tem uma outra especialização pediátrica, que daí a pessoa faz exclusiva. Olha só, que legal. Não são todos os osteopatas que fazem a osteopatia pediátrica. Eu não trabalho com osteopatia pediátrica. Eu atendo crianças, né? Porque o bebê, o crânio dele é diferente. Tá. Então, tem técnicas específicas ali. Tá em formação ainda, né? Depois que ele se forma, que daí ele começa a entrar já na vida de desenvolvimento motor, aí eu atendo crianças. Mas os bebês, eu tenho grandes colegas, que uma delas, inclusive, foi a que tratou a bebida Nath, que daí elas são especializadas nisso. É isso aí. E, Dani, o pessoal procura mais por ATM, que a gente tava conversando, por dor na ATM. É bem legal, né? Da gente pensar, porque é algo muito comum essa dor na ATM hoje em dia, né? Por tensão, rede social, a gente fica ali ansioso, né? Muito medo, muita ansiedade. A gente vive num mundo de ansiedade hoje em dia, né? Então, assim... O mal do século, né? É. Tem um ranking, assim, de procura, né? As pessoas, os casos que mais procuram o osteopata. Dor na coluna. Básico. Porque 85% da população ou tem, ou vai ter dor na coluna. Então, é campeã. Mas, uma das causas que mais recebo no consultório é a disfunção da ATM. Então, essa é campeã de vendas, vamos dizer assim. E foi por isso que eu fui me especializar mais nessa área cabeça e pescoço. Então, uma das minhas especializações, além da osteopatia, é esse trabalho de quem tem muita dor na ATM, bruxismo, aperto dentário, dor cervical, dor de cabeça, tem muita relação também com essas disfunções. Muito interessante. Então, a ATM, até na pandemia, teve uma reportagem que mostrou que aumentou em 97% os casos de pessoas com disfunção na ATM. ansiedade. Só isso? Só 97%. Só dobrou, né? Só dobrou. Olha, Natália, Dani, tem uma coisa que não tem osteopata, fisioterapeuta, otorrino que resolva, que é um cara chamado relógio. Ele fica olhando pra mim ali e a nosso tempo acabou. O relógio tá soando frio. Eu fico assustado aqui porque o papo é bom e a convida vai embora, né? Mas, ô Dani, a gente tem, eu e a Natália temos um esqueminha aqui, a gente tem uma lista de retorno, tá? Então, a sua consulta já está garantida, o seu retorno aqui no nosso Falando de Saúde já tá garantido numa próxima oportunidade pra gente continuar conversando. Natália, é isso, né? Fazer o quê, né? Ó, você que tá acompanhando aqui a Jovem Pan, é, pra informações adicionais, de repente, se você tem alguma dúvida sobre o que a gente tá conversando, tem alguma sugestão, pode mandar direto o inbox pra Natália, arroba Natália Rezende Otorrino, o Instagram da Natália, sempre lembrando, né, que Natália não tem H.A. Rezende, é com Z de Zulu, Natália Rezende Otorrino, e as suas redes, Dani, por favor? A minha, o meu Instagram é danielibastosruivo, danielibastosruivo, underlinefísio, underlinefísio. Se colocar danielibastos já aparece a primeira lá, com as palmilinhas e com o crânio. Aí, não tem como errar, com um L só, né? Um L só. Perfeito, Dani, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui, com os nossos ouvintes e a gente combina uma outra vez pra você vir aqui e a gente continuar o nosso papo, tá bom? Sim, muito obrigada. E vocês também são convidados pra ir lá conhecer a osteopatia, com certeza vai ser um prazer. Com certeza, e fiquem de olho nas nossas redes, porque eu e a Dani temos uma live, né, Dani? Ah, olha que legal. Semana que vem a gente vai focar nas crianças, que a gente não conseguiu conversar hoje, mas era de propósito pra puxar o gancho mesmo, viu? Então tá fechado. Natália, você não tem jeito, semana que vem bater cartão aqui com a gente, quinta-feira, tá bom? E Eloy, não me mata, um beijo pra Cecília e pra Blanche, minhas pacientes queridas, porque elas amam o nosso programa e eu falei que ia mandar um beijo pra elas hoje. Então um beijo meu também, muito obrigado pela audiência. Semana que vem, então de volta. Estamos aí. Valeu, Natália, um grande abraço final de semana. Igualmente. Obrigado, Dani. Obrigado. Até uma próxima.